No último sábado, o palco Verão Interativo foi ponto de encontro de muitas famílias. Os shows à beira-mar estão a todo vapor e a cada fim de semana o público também dá um show de animação. Show no palco e da plateia que acompanhou mais uma noite do Verão Interativo TVCI na Praia Brava, em Caiobá. Clima quente, música animada, ingredientes não faltaram. O Miguel, que o diga, entusiasta da música pop internacional e do sertanejo, deu um show à parte. E não é a primeira vez, ele é o maior incentivador da família. Ele que me leva mais para as festas do que eu. Ele pede? Pede, ainda mais aqui ele fala, ó, tem horário do show. Ele falou? Falou, ó, não esquece do horário que a gente tem que ir. Entrei no palco hoje. Gostou? Muito. Qual música que você mais gostou? Essa que tá tocando agora. É, você gosta? Jorge Matheus, sim. Você dançou bastante, né? Dansei. Sabe dançar? Sei, né? A noite foi embalada ao som do Douglas Ramalho. E da banda Doutor Fulano. Mas sabe esse show que você tá vendo, estou vendo? Que eu não tô vendo. As apresentações fazem parte de uma série de pocket shows que acontecem no palco do Estúdio Praia, todas as sextas-feiras e sábados. Fotos, vídeos, o importante era não perder o momento. E como não aproveitar para dançar, namorar um pouquinho, o clima estava propício. E olha só a animação dessa criançada. Fomos surpreendidos por esse show incrível aqui hoje. Bem legal. Caiobá sempre superando. Os condutores dos shows apostaram na voz, na performance e nas boas energias. O pessoal tá animado. A festa vai ser boa. Muita música boa. Enfim, é isso. A gente veio pra isso, né? A galera tem começado a se animar cada vez mais. Eu acho que o amigo chama o amigo. Olha, vamos lá que tá legal. E tá incrível. A vibe aqui tá sensacional. Eu amo fazer isso, mas com essa energia fica melhor ainda. Não tem jeito.